E por dentro que eu peguei uma barra na caixa Cuidado ai Eu tenho você Acorre dinheiro Reloadando Eu mantenho a força de energia Eu estava no suporte já, eu estava dando neles lá de cima Cara, eu dei na lata do moleque Você matou os dois não, né? Matei um só Eu não entendi Eu tinha derrubado a Cien aqui Você derrubou Entendeu o jogo, né? Você derrubou aqui pra você Não, eu só conto aqui o da Mega aqui, mano Então, você derrubou um aliado, derrubou o outro Eu, eu acho que eu estou muito acostumado a jogar outros jogos, mano Ou jogando os princípios, tá ligado? Por isso que eu estou atirando Aonde que o cara vai andar, mas não está atirando no cara em si? Ah, atira um pouquinho avançado, tá ligado? O cara está aqui de boa, estou esperando você vacilar, viado Deu sorte, viu? Cara, só esperando você vacilar pra gente pegar de costas Tá agachadinho, só de boa Só esperando você vacilar E aí Pera que pode Tem um robô vindo aqui, ó Bargain hit! Nice ammo running low Reloading Vem cá Um tiro, caiu Ah, ah Aranha Lebra Lebra Um bom e já Caiu Aranha correu ainda Aranha correu ainda Aranha correu Cuidado com essa aranha Que mata nós na auto rodada Tem que se afastar dela e abrir combo com ela Aí nós conseguimos quebrar ela rápido Supply ship en route Deu dano em um, Riff Achei ele E aí Mourou de outro Não caiu Caio um No caído E aí 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 O que é mais? Derrubei outro O que é mais? 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 Apenas que você pode seguir aqui Apenas que você pode seguir aqui Apenas que você pode seguir aqui Apenas o fogo. Atacou-se Apenas o fogo. Meada fantasma Meada, uma bala, uma bala, uma bala, uma bala Boa 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 Jogou muito Reloading Se separa, se separa Vem pra cá, vem pra cá, não você vai tomar dele O cara tá na vantagem, cima pra baixo você tem vantagem Um, um, um Dei muita bala aqui no cara aqui em cima Dei muita bala aqui no cara aqui em cima Dei muita bala aqui no cara aqui em cima E vai ter que pular aí Tô ligado Tá, tá, tá quase carregando minha marcação aqui Eu dei muito no cara que tava lá Cuidado que ele sabe onde você tá, tá ganhando granada Ah, me marcaram Deixa aí, fica aí, fica aí, não muda não Fica aí É bom que ele pense que todo mundo tá aí Fica aí Que ótimo Cuidado aí, gente Tem 41 Foguetão 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 Vai comigo. Dois comigo, Richie. Vai abrir. Boa. Alô, uma bala, uma bala. Reloadado. Estou acertado! Oh, olha esses pequenos garotos. É eu, porra! Uma bala! Mato o último, ou eu que matei? Matei o último ainda. Isso aí. Boa, mano. Aprender. Ha! De uma perspectiva de um veterinário, os humanos são mais...